Atos 27, versículo 10, diz assim Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. É durante as crises que revelamos quem somos de verdade e também é nos momentos de crise que temos a oportunidade de colocar a nossa fé em ação. Porque muitas vezes apenas falamos sobre Deus e como acreditamos nele, mas não tivemos ainda uma experiência real e verdadeira com o Senhor. As crises que enfrentamos podem ter sido criadas por nós mesmos, podem ter sido causadas por Deus ou ainda podem ter sido criadas por outras pessoas. O importante não é saber de onde vieram as crises, mas sim como devemos nos comportar diante delas. Paulo tinha sido preso por pregar o Evangelho. Mesmo fazendo a vontade de Deus, ele estava naquele momento enfrentando um problema por ter sido fiel ao Senhor. Ele ficou preso por dois anos na cidade de Cesareia, aguardando seu julgamento, e deveria ser transferido para Roma. Mas durante a viagem aconteceu um naufrágio. Toda a carga que eles transportavam foi perdida. O navio foi destruído e as pessoas que estavam no navio quase morreram. O que nos chama a atenção é que durante o naufrágio, Paulo permaneceu tranquilo e ainda conseguiu ajudar as pessoas a superarem aquele momento. O verso 15 relata que o navio foi arrastado pela tempestade, e como não conseguiam suportar o vento, eles pararam com as manobras. A maioria de nós, quando passa por uma dificuldade, fica paralisada e sem ação. Começamos a olhar para as circunstâncias, ao mesmo tempo em que olhamos para as nossas limitações, e não sabemos como agir. O verso 18 diz que os homens jogaram fora a carga do navio e também as armações. Muitas vezes, as crises que enfrentamos nos fazem abrir mão e desistir de coisas que são importantes na nossa vida. Quantas pessoas hoje choram amargamente porque durante uma crise abandonaram suas famílias, saíram de seus empregos ou mudaram de cidade sem antes buscar a direção de Deus. Hoje sofrem arrependidas, sem ter como voltar atrás. Se você está enfrentando uma crise, seja no seu relacionamento, no seu casamento, na sua igreja, não importa, ouça o que eu vou te dizer. Não entre em desespero. Muitas pessoas morrem afogadas porque se desesperam. Não perca a esperança. Busque a Deus com mais intensidade. Reúna sua família e orem juntos. Comece a proclamar a palavra de Deus em sua casa. Lembre-se de que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mesmo que você não esteja vendo, não se canse de clamar ao Senhor. Suas crises podem ser vencidas e você poderá sair mais fortalecido delas. Saiba que você não está desamparado. No verso 23, Paulo diz que viu um anjo de Deus. A palavra do Senhor não mente. E em Salmos 34, verso 7, está escrito que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus está contigo. Receba essa palavra. Talvez, Deus permitiu que essa crise se instalasse na sua vida para que você busque ao Senhor com mais intimidade. Para que você tenha uma comunhão mais profunda e verdadeira com Ele. Deus tem planos acima dos nossos. E Ele pode usar as adversidades para nos ajudar a enxergar a sua vontade. Vamos orar por você. Pai, eu peço que o Senhor olhe por cada vida, cada família que tem enfrentado crises, que tem vivido dias atribulados, que o Senhor venha com a provisão, o recurso e que o Senhor dê sabedoria e discernimento nesse momento difícil e juntos possam encontrar uma solução. Restaura esse relacionamento, abre as portas de emprego, Sara, essa enfermidade que tem aprisionado essas pessoas por tanto tempo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Somos Edivaldo e Alessandra Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus. Amém. Amém. Amém.